Olá pessoas incríveis de Arc, Leg, Bug e Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do Bumbum Durinho! Não esquece do Bumbum Durinho. O Bumbum Durinho é o melhor, o principal. Todo mundo aqui tem Bumbum Durinho, todo mundo malha, maravilhoso, só come tapioca e brócolis e frango. Só que não. Só que não. E aí meus amores, como vocês estão, tudo bem? Quem está aqui comigo hoje? Cá, caroto, gameplay, finalmente consegui trazer! Olá! Deu até tchauzinho! Tudo bem com vocês? O que nós vamos fazer hoje? Eu sei que vocês já viram aí no título do vídeo. Nós vamos fazer rinha de dodô. É, é isso mesmo que nós vamos fazer. Rinha de dodô, porque a gente quer treta, mano! Quem me conhece e já jogou comigo sabe que o meu sonho era fazer rinha de dodô, então vamos fazer rinha de dodô. Antes da gente começar... Nossa, que isso! Diego Hipólito! Vai cair na lava! Tudo seu controle! Antes da gente começar, não esquece de dar aquele like no vídeo, porque eu estou vindo fazer uma rinha de dodô, cara! Tu tem que deixar teu like agora! Merece! Isso merece, cara! Deixa like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal e vire um cheiroso e vem pro bonde, cara! Onde você vai achar outro vídeo que tem rinha de dodô no ar? Que não vai, cara! Só que... Então clica no botão INSCREVER-SE aí embaixo. Clica agora! Abre o YouTube da tua mãe, entra no coito dela e também te inscreve! Vamos chegar nos mil inscritos pra monetizar essa porra porque eu estou pobre e preciso de dinheiro! É isso! Aproveita e se inscreve também no canal do Cacaroto! Ele está fazendo vídeo de Ark agora! Viciei o bichinho! Vou deixar o link... Vou deixar o link dele aqui embaixo também no box de informações pra vocês! E o mais importante de tudo que é, que é, que é... Comenta, manda bom dia, boa tarde, boa noite, manda salve, manda beijo, manda receita... Qualquer coisa, mas comenta! Comenta, participa! Participa! É isso! Bora? Bora! É! 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 Eu não consigo provocar tão rápido assim! Demorou! Bora! Seguinte, como é que vai funcionar a parada, galera? Eu sei que vocês estão assim, WTF com essa arena! Então calma! Essa é uma arena que eu fiz, sim, em cima do vulcão, sim, estamos no The Center, pra quem reconheceu! Sim! Ficou foda! Eu sei! Pode falar! Deu trabalho do caralho pra fazer isso aqui! Então é o seguinte... As regras são, cinco dodôs pra cada um, cada dodô, os dodôs são exatamente iguais, todos sumonados, nível 150, todos com o mesmo status, são exatamente iguais, todos eles têm 72 níveis pra upar! A gente vai colocar os dodôs pra brigar! Sai pra lá com esse dodô que eu vou matar ele aqui mesmo! A gente vai colocar os dodôs pra brigar e vai ganhar quem ficar com o dodô vivo! A gente tem cinco cada um! É isso! E o prêmio? O que vai ser o prêmio? Pera! Pera! Faltou as dançarinas do Fantasia! Os cheirosos não lembram desse programa! Este é o prêmio! Um cofre cheio de armas que vai render cinco mortes para quem perder! Quem ganhar vai matar quem perder cinco vezes com qualquer coisa que tem aqui dentro! Ah! De imaginação! Caralho! Quanta coisa! Tem! Tem! Todas as armas do ar que tem! Inclusive as tecs estão aqui dentro! Tem elemento aqui pra gente usar! Então, é isso! Quem ganhar vai matar o outro cinco vezes e no final do vídeo vou colocar cinco mortes! Então, assiste até o final porque senão tu não vai ver as mortes! Vocês tem preguiça de assistir até o final que eu sei! É isso! Bora, Kakaroto! Bora! Vamos upar! Upa o teu primeiro Dodô! Bota ele no agressivo! Não esquece, tá? Tá! Eu não sei o que eu vou upar, gente! Eu pensei numa estratégia, mas eu não sei o que eu vou upar! Temos um problema, Houston! Ok! Não adianta muito upar vida porque ele vai continuar com a vida baixa! A vida vai subir aos pouquinhos! Como assim? Ué! Ele vai ficar com a vida baixa se upar a vida nele! É verdade! Até subir, né? É! Ele vai subindo aos pouquinhos! Quer subir todos! Quer subir todos? Quer upar todos? Tomei no meu cu então! Eu também! Quer upar todos? Não, vamos lá! Vamos ver o que vai virar! Não! Vamos lá! Vamos ver o que vai virar esse! Então vai! Coloca ele no agressivo! Para não subir agressivo, né? Aham! Beleza! Tô pronto! Tô pronta! Tô pronto! Pronto! Bora! Bora! Vai! Vai! Pega! Não, neninho! É no Dodô! Bate! Pega! Pega, Dodô! Pega, Dodô! Pega! Sai de perto! Sai de perto para ele não bater em você! Pega! Pega! Cara, tu é burro! É ele para pegar! Morde o pescoço! Morde! 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 Não! Vai! Continua! Continua! Não! Pega, pega, pega! Ganhei! 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 Boa, Dodô! Boa, Dodô! Filha da puta! Não valeu! Boa, Dodô! Boa, Dodô! Boa! Campeão! Campeão! Fightou a nossa! Fightou a nossa! Mano! Meu Dodô ficou tentando te bater em vez de bater no outro Dodô! Que burro! Próximo! Vai! Você é o próximo! Onde você vai? Você subiu agressivo! Você é doido! Quem subiu? Você subiu? Cadê? Mano! Pera! Tentar repetir, né? Você tá repetindo a fórmula do sucesso? Tentar repetindo! Vamos ver se vai dar certo! Se foi apenas sorte ou se foi realmente uma boa tática! Tô pronta! Peraí! Apertamento! Cadê? 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 Peraí! Agora vai, Dodô! É nóis, Dodô! Não me decepciona, cara! Acho que vai! Então vai! Vamos ver! Eu tô gripada fazendo isso! A hora que você jogar, a hora que você jogar, afasta um pouquinho! É! E eu afasto um pouquinho também, pra ele não avançar na gente! Vai! Beleza! Vai! Pronto! Beleza! Vai! Vai, Dodô! Pega, Dodô! Pega, Dodô! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! 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 É nóis! É nóis! É campeão! É campeão! Pô, meu Dodô! Seu campeão! Seu campeão! Mano! Por que que ele fica tentando te bater, cara? Eu não entendo! Ele foge! Qual que é o problema dos meus Dodôs, cara? Boa! É isso aí! A tática tá dando certo! Só manter, time! Boa, time! Só manter a tática! Só manter a tática! Vamos lá! Vamos lá! Eu queria só entender porque que o meu Dodô... Ele foge! Ele tem que bater em mim esse animal aí! Você tá roubando! Você tá ficando perto dele! Não! Mas eu afastei! Eu afastei! Eu afastei! Todo o Dodô que é burro! Que arrombado! Fica fugindo, cara! Que arrombado! Ah! Eu fico falando palavrão daí! Os meninos vêm assim nos comentários! Pô! Olha o Family Friend! Foda-se! 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 Aqui vale! Aqui é pra maiores! A gente bota mais de 18! Vocês fingem que tem 18! Tá tudo certo! Vocês são tudo um palavrão que não sei! Isso! Logo na conta da mãe pra assistir! Aproveita e te escreve! É! Exatamente! Meu Dodô tá muito bugado! Beleza! Tô pronto! Meu Dodô tá bugado! O meu também! Então vai! Pronto! Vai! Opa! Não pare jogar pra fora o animal, seu maldito, droga, se apelou, não ganhei tanto na porrada é? Não ganhei tanto na porrada é? Porque foi você que jogou ele pra fora? Não, a hora que eu joguei ele deu uma picada e ele focou, não beleza, vai, ganhou, ganhou, beleza, 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 eu marquei teu nome cara, eu vou te pegar, eu vou te pegar, esse daqui era Dodéia, esse daqui é Dodéia, ó, a menina. É, sorra. Opa! Engraçado, vou te pegar. Ah, fica aí, não, não! Sai daqui, vem, vem, vem. Vai, 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 versus Dodô, vai, vai, pega, pega. Vamos ver se mostra primeiro. Vai, sacou meu pra fora do ringue, é? É? Sacou? Então vem, vem. Vai, vai, Dodô, vai, Dodô. Vem com ele do seu tamanho. Vai, Dodô, mata, mata, mata ele, Dodô, mata ele, Dodô. Vem? Vem? Mata, Dodô, mata. Ô, 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 morre. Eu vou morrer, eu vou morrer pro Dodô, eu vou morrer pro Dodô, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Pula dentro do ringue, pula dentro do ringue, pula lá dentro. Eu tô sem estamina. Eu vou morrer pro Dodô. Eu não consigo pular. Ai, ai, ai. Ô, 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 calma aí, ô. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Ô, eu vou soltar aí? Você vai brigar? Você vai brigar? Não, não, não quero mais brigar com o Dodô também. Fica aí, Dodô. Ó, esse daqui tá doidão, cara, eu vou pegar o doidão agora, ó. Fica aí dentro dessa merda de jaula. Calma, galerinha, calma, calma, calma. Você vai ficar com fome, você quase morreu, né? Nossa, eu quase morri, mano. Pera aí, deixa eu ver se tem uma frutinha aqui dentro do Tila Coleu. Deve ter tentado. Caramba, velho. Eu deixo com você. Morrer pra um Dodô é muita humilhação, cara. Não admito isso. Ó, pega aqui no chão esse frutinho, ó. E começa a dar fome, você come. Pelo menos pra enganar um pouco. Ai, que merda. Caramba, velho. O Dodô tá forte, hein? Tá forte, hein? Vem cá que você vai bater no meu Dodô. Salvamo, Dodô, salvamo, Dodô. Salvamo, agora. Então vai, então vai. Se arrombado não foge. Que não foge, hein, Dodô. Pera aí, pera aí, pera aí. Só regaça, Dodô. Deixa eu jogar mais pra cá, senão ele vai sair voando de novo na lava. Ó, eu vou jogar mais pra um lado que eu vou mais pro outro. Pronto. Aí. Então vai. Pronto? Pronto. Vai. Ah, o meu caiu pra fora, pera. Pera, o meu caiu pra fora, pera. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, deixa, deixa, deixa. Eu vou jogar lá dentro só, pronto. Tá, vai. Bora, pega, pega. Afasta aí pra ele não querer te bater, ele tá querendo te bater. Pega, Dodô. Vai, Dodô. Pega ele. O que tá acontecendo? Aê. Pega, gente. Não quer brigar? Vai, filho, bate nele. Vai, Dodô, vai, Dodô, vai, Dodô. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. De novo. Empatou. Os dois morreram. Empate técnico. O teu também morreu? O teu também? Morreu. Empate técnico. Tá, ainda tem tá 2x1 pra você. E se eu ganhar agora? É? E se eu ganhar essa? Vai ficar empatado? Não pode ficar empatado. Não, na verdade, tá 3x1. Não ganhei duas, você ganhou uma. Essa é empatada. É. Você ganhou duas. Um Dodô você jogou fora. O outro empate. Nossa, verdade. Falta um. Então vai, então vai. Falta um. Se empatar, a gente vai. Sai na porrada aí, você. Pode ser, pode ser, pode ser. A gente escolhe uma arma e sai na porrada. Beleiro, beleza. Fechou. Já é, já é. Já é, já é, já é. Não pode ser nada sedativo. Senão não vale. Não, beleza. Bora lá, Dodô. Você é minha última esperança, hein? É, você mesmo. Vamos empatar, vamos empatar. Vamos empatar, Dodô. Vamos empatar, Dodô. Você mesmo. Tô pronta. Confio. Confio em você. Peraí que eu tô upando aqui. Peraí que ele deixou, deixou reorganizar minha parte aqui. Salvando, Dodô. Tem que dar certo, Dodô. Vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Se você ganhar, você me mata cinco vezes. Se eu ganhar, eu te mato cinco vezes. Vou tacar teu corpo na Olava. Cinco não é de acordo com o número de vitórias? Não, cinco vezes. Cinco mortos. Cinco vezes. Vamos lá. Beleza. Se você ganhar e me matar, você vai ter que me dar o vídeo para eu colocar aqui, porque eu quero ver na sua visão. Ah, não. Eu coloco no orbital. Vai dar certo. Coloco no orbital. Beleza. Pronto? Beleza. Pronto. Vai, Dodô. Pega, Dodô. Pega, Dodô. Pega, na tuas costas. Na tuas costas. Vira! Vira! Ô, animal! Vira! Bate! Filha da puta! Seu arrombado! Você não viu o cara te batendo? Que burro! Seu frouxo! Que burro! Onde você vai, Dodô? Fica aí. Estamos empatados, então. Tá, empatou. Vamos jogar todos eles aqui, os que sobraram, só para ver eles se matando. De brincos. Vamos. Você tem dois, eu tenho dois. É isso? É. É. Ah, vamos lá. Sem valer nada. Ah! Pô, não de mim! Não tá, não é agressivo. Eu tirei o tamanho. Dodô! Pega! Pega! Bate! Não, não, não. Pera, deixa eu jogar. Bate! Assovia passivo, você joga os dois e a gente deixa eles se matar. Tá. Mas no passivo eles só vão se matar? Não, mas aí depois a gente assovia agressivo, a hora que a gente tiver... Ah, tá. Botar os dois uma vez. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem ganha. Se empatar de novo, a gente vai pro... Beleza? Beleza. Pega! Não funcionou. Pega! Bate! O meu subvio em grupo não tá funcionando. Pera aí. Pega! Ai meu Deus, quase que eu caí na lava. Ai, pega, 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 pega! Ai, 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 ai! Vai! Vai, desconta! Descota! Descota! Isso aí! Vai! Bate! 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 Pega! 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 Droga! Ganhei! Vai, Dodô! Vai, Dodô! Vai, Dodô! Não ganha de caça, seu burro! Ganhei! Boa, Dodô! É isso aí! Não! Não! Pera! É isso aí! Não! 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 Yeah! Beleza, mano! Você tem 5 chances para me matar! Eu vou cortar o vídeo aqui, galera! Pra deixar ele ver o cofre! Pra ver o que ele vai decidir! E daí eu volto com as mortes! Beleza? Olha o pé! Tá porra! Preparada! 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 Valendo! Valendo! Vai! Nossa! Achei pouco! Pronto! Preparada para a segunda morte! Preparada! Vai! Apontar! Fogo! Tem que me acertar, sabia? Eita porra! Toma! Pronto! 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 Preparada! Eita porra, mano! Preparada! Vai! Toma uma! Pronto! Foi rápido, cara! Essas coisas vão estar muito rápido! Pronto! Pronto! Preparada! Preparada! Bem carinhosa essa, hein! Você vai me explodir! Você vai explodir o bagulho! Tu! Nossa! Fica longe! Fica longe! Fica longe que você vai explodir a plataforma inteira! Preparada! Preparada! 3... 2... 1... Ficou por todo um buraco! Olha o buraco que ele fez, cara! Olha o regaço! Puta que pariu! Pode não ser, já! Nossa! Destruiu meu bagulho! Quase que cai tudo! Pera aí! Tadã! 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 Não vai nem ver da onde vem! Não vai nem ver da onde vem! Não vai nem ver da onde vem! Meu Deus! Preparada! Tá passeando! De repente! Salve um barulhinho! Epa! Tá difícil aqui! Amém? Ah! Tchau! Kabum! Não! 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 Nem viu da onde vem! Quem assistiu até aqui escreve alho nos comentários! Eu duvido que vocês assistiram! E também escreve como vocês me matariam se vocês fossem um cacaroto! Será que vocês seriam mais criativos? Não sei! Saberemos depois dos comerciais! Tchau! É isso meus amores! Fala tchau pra eles! Falou galerinha! Valeu! Um abraço! Não esquece de se inscrever no canal do Cacaroto! Dá like nos vídeos dele tudo lá! Dá uma força porque ele tá aprendendo agora no Ark então! Bora pra lá! Porque obviamente vai ter vídeo! Não só vai! Como já tem vídeo comigo no canal dele! Então! Certeza! Bora pra lá gente! É isso! Vejo vocês no próximo vídeo! Tchau! Tchau!